Fala galerinha aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Manoel Mano, me chamo Manoel Mano e no vídeo de hoje vamos trazer, vou trazer aqui informação excelente, né? Vocês já devem ter visto aí rumores na própria TV aberta, aplicativos informando no TikTok, enfim, né? O TikTok, por exemplo, teve alguns contos particulares, o pessoal vem e traz essa informação e aí que a dúvida, será que é verdade? Muita gente tem essa dúvida, se é verdade, se é fake news, é verdade. Vou trazer aqui para vocês, trazer a fonte toda direitinho, você pode ter uma poupança aí e não sabe, beleza? E no vídeo anterior eu já falei aqui de dinheiro que pode ser consultado, que é aposentados ou pensionista e no vídeo de hoje é você que sempre usou o sistema de banco, bancários, então você pode ter dinheiro no bolso, né? E aí a consulta é fácil, é só ir se tiver direito pelo PIX mesmo, você recebe esse valor, beleza? Vou falar aqui passo a passo o procedimento, né? Trazer aqui a fonte que é o UOL, 8 bilhões esquecidos em bancos, saiba como consultar, aí eu vou mostrar como consultar e tudo mais. Eu já trouxe um vídeo aqui nesse sentido bem antes, né? De ano passado, início do ano passado, mas como ninguém estava falando, então nem teve muita repercussão. Mas aí agora, como todo mundo está falando, então o sistema, por exemplo, do banco já saiu do ar, por conta de muita consulta, né? O povo entrando simultaneamente aí não aguenta, né? Então, vou trazer aqui a lei só rapidinho por cima, né? E aí vou deixar o link disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Se você vai lá no link, acesse para tirar as dúvidas com mais detalhes, beleza? Então, diz assim, ó, a disponibilização pelo Banco Central de uma ferramenta, essa ferramenta, né? Eu vou falar dela já já, na qual pessoas podem acessar e tudo mais. Então, a estimativa do Banco Central é que haja cerca de 8 bilhões disponíveis para 24 milhões de pessoas e empresas. veja abaixo como consultar e resgatar dinheiro. É, tá aqui, ó, pra não dizer, ó, tá aqui, ó, site da UOL, né? É, não perca, é, não deixa esse dinheiro passar, porque senão o banco não vai te procurar pra te dar, não. Então, você tem que ir atrás, né? É, tem aqui, ó, no final de 2021, o Banco Central, e aí foi onde eu trouxe essa informação, é, o Banco Central lançou um sistema de consulta que permite aos cidadãos, é, se tem, consultar, se tem dinheiro a receber de instituição financeira, checar se tem, se tem valores, né? Então, foi, é assim que disponibilizou essa ferramenta, eu acessei, né? É, isso pelo aplicativo do Banco, é possível também, né? Vou falar também aqui, se você tem o Banco do Brasil, tem o aplicativo por lá, é simples, você já vai direto, né? Então, é, já vou falar passo a passo também, então foi onde eu trouxe aqui essa informação, mas você não viu o vídeo, mas agora você tá vendo, então não deixe, não perca essa oportunidade, né? Que eu vou falar agora como que você vai consultar, né? Então, a informação foi da Deverídica, né? No Efect News, agora eu vou trazer como você deve consultar. Então, pegar meu aparelho aqui novamente, né? É, primeiro, mostrar aqui no computador, né? Aqui, ó, Minha Vida Financeira, só colocar lá no navegador, Minha Vida Financeira, vai abrir esse primeiro link aqui, né? Minha Vida Financeira, Banco Central do Brasil, vai clicar no primeiro link, E aí, eu faço questão de mostrar essa tela porque é importante, porque é como o site tá agora, ó. É, valores a receber SVR, né? Você ir lá, ó, logo do Banco Central do Brasil, é, vai aparecer assim, por quê? Ah, não procede a informação errada, não, ok? Porque o sistema tá fora de ar, fora de ar, ó. O lançamento do sistema de valores a receber gerou demanda de acesso, muitos acima do esperado. O que provocou instabilidade em sua página e também no site, né? Estamos trabalhando para que o funcionamento do site seja normalizado o mais breve possível. Beleza? Então é aqui, aí aqui vem, se não tivesse, né? Aqui vem acessar, é, clica aqui para acessar, aí como o sistema tá fora do ar, aí vai sempre ficar, não vai sair daí. Mas você pode tá sempre tentando aí, certo? É, que vai conseguir. E pelo aplicativo do Banco do Brasil, eu tenho conta no Banco do Brasil, tem um aplicativo, é possível? É sim, vou mostrar passo a passo aqui, ó. O aplicativo já tá aberto aqui, né? Você só vai aqui no menu, ó, menu aqui, você vai no menu, vai vir aqui, ó, procurar serviços. Vai procurar aqui serviços. Vai clicar em serviços, foca aqui direitinho para vocês verem. Ó, serviços, abriu. Pronto. Aí eu já tenho aqui, ó, as informações e registrato. Você vai aqui nessa opção, ó, registrato. Ó. Ó, por conta da fora do ar, ó. Aí não tá indo. Mas pode tentar novamente, não tá indo. Nesse instante eu consegui entrar. Aqui você vai encontrar essa estabilidade mesmo, como eu falei. Vamos tentar mais uma vez aqui, serviço, registrato. Porque eu queria que abrisse para mostrar até o final. Mas, o que acontece? Vai abrir aqui, registrato, né? Você vai vir aqui em serviços. Vai vir, tem todas as opções aqui de serviços. É, você vem, não tá abrindo. Já saiu do ar de novo. Aí vai abrir uma nova... Vai pedir só para você colocar a tua senha do aplicativo. A de seis dígitos. Pronto. Aí vai te direcionar para uma... Aí vai aparecer a mensagem. Você vai sair do sistema do Banco do Brasil, do aplicativo. Você pode continuar, que vai sair do aplicativo. Tem problema. Aí vai te direcionar para uma aba, né? Para o próprio servidor do celular. E aí... Que aí vai cair no sistema do... Do Banco Central. Queria tanto ver. Mostrar para vocês aqui. Ó. Só roda, roda. Por favor, aguarde. Sinal que está em falta, ó. Está em... Fora do ar. Mas, basicamente, é isso. Não tem muita coisa, não. É você entrar no teu banco, né? Vai... Vai entrar. Aí aqui minha senha é... Digital. Aí vai acessar o banco. Vou abrir. Abriu aqui. Vem no menu. Vem serviços. Aí tem as opções INSS registradas. Última opção. Vem... Ó. Abriu agora. Vem no menu. Obrigado.